Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Esse é o quadro Pergunta Minuto. Gente, agora com dúvidas aqui de vocês, do próprio YouTube, não é mais do Instagram, não é mais do Instagram, é daqui, então comenta aqui, mas você pode continuar me seguindo no Instagram, lá eu falo sobre tudo um pouquinho, tá? Caso você goste de rede social, pode correr lá, me ver lá. E hoje a pergunta é de quem? Daniela Maria, é isso. Daniela Maria quer saber o quê? Tenho cabelos cacheados e meu cabelo resseca com shampoo micelar. Qual outro shampoo usar, né, no dia do cronograma? Você sabe que eu vejo muita gente reclamando dessa questão, então vamos lá. Gente, o shampoo micelar, ele tem uma função de não ressecar. Agora, se o shampoo micelar está ressecando seu cabelo, no caso dela, o cabelo dela é cacheado, então provavelmente ele já é de natureza mais seco, então qualquer shampoo que ela usasse, que não tivesse nenhuma ação hidratante, ele seria, ele ressecaria mesmo o cabelo, então é meio que comum, é esperado essa situação. Das duas, uma. Você tem duas opções aqui, viu Dani? Uma opção é você diluir o shampoo micelar. Ai, mas você já falou pra não diluir. Eu já falei pra não diluir, eu já falei, e não é pra todo mundo. Lembrando, pra quem que eu tô falando? Pra quem tem o cabelo mais pra seco. Diluir o shampoo micelar em água. De preferência, água filtrada. Então, a proporção é, você vai colocar num copinho, de preferência de plástico, até porque você não vai levar um copo de vidro pro chuveiro, Deus me perdoe, aconteceu um acidente lá. Dois dedinhos de shampoo, pra quatro dedinhos de água, água filtrada. Faz essa medidinha num copinho normal, copinho americano, copinho de requeijão mesmo. E aí você vai fazer essa misturinha, e você vai lavar o cabelo com o shampoo micelar diluído em água filtrada. Essa é uma opção. Outra opção pra você, que tá aí, e tem a mesma questão, que é ressecar o cabelo com o shampoo micelar, você pode usar o shampoo de bebê. Por quê? O shampoo de bebê, ele não tem água micelar, mas ele tem outro tipo de ação limpante, outro tipo de limpador, vamos dizer assim, que é muito mais suave, até porque ele tira a sujeira de bebê, né Brasil? Então você pode usar o shampoo de bebê no lugar do shampoo neutro ou micelar. Ah, mas eu posso fazer essa misturinha com o shampoo neutro? Pode. Porém, o micelar, ele já, o neutro ainda é mais forte do que o shampoo micelar. O shampoo micelar, ele ainda é um pouquinho mais suave. Agora, mais uma coisa. Vocês vão começar a perceber que em algumas marcas, o shampoo micelar, ele já vem com um novo ingrediente, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, nesse contexto, ele tem esse papel de ressecar menos ainda. Então, pra quem tem o cabelo bem seco, vai começar a poder usar um shampoo que tem, além do micelar, da água micelar ali, que já é hidratante, né, já é não ressecar. Pra não ressecar o cabelo, vai ter o ácido hialurônico também, numa quantidade pequena, claro, né. Não chega a ser uma ação hidratante, né, mas já ajuda, não vai ressecar tanto pra você fazer o seu tratamento daquele dia. Aí você vai me perguntar. Ah, mas esse ácido hialurônico, ele não vai atrapalhar meu tratamento que vai ser de nutrição daquele dia? Reconstrução, reparação? Não vai, porque até, até porque é bem pouquinho o ácido hialurônico ali. Deu pra entender? Eu espero que tenha dado pra entender. Não deixem de compartilhar esses vídeos. Não deixem de curtir. Comentem aqui, coloquem suas dúvidas. Ative o sininho, é muito importante. O que mais? Ai, gente, se inscreve. Tamo beirando a um milhão. Preciso da ajuda de vocês, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, e compartilha lá no WhatsApp. Com todo mundo que você sabe que gosta de cabelo. Beijo, tchau.